Pessoal, trago aqui pra vocês um vídeo bastante polêmico e bastante sensível que é sobre tudo isso que tá acontecendo aí, né gente, nesse documentário e tá realmente fazendo muita polêmica na internet cada hora traz um assunto, um tema polêmico pra discussão sobre os bastidores das séries infantis da Nickelodeon bora dar uma olhadinha pra saber melhor sobre o que aconteceu e gente, eu não quis gravar, porque eu não me senti bem, não me senti confortável de gravar algumas das notícias, né, sobre esses abusos e assédios e tudo mais porque eu não me senti bem, não é que eu já passei por isso mas é porque eu não tenho estômago pra falar sobre tudo que aconteceu então eu peguei alguns vídeos do TikTok, de uma TikTok que eu sigo, que é a Eduarda eu acho que é a Eduarda o nome dela, ela é advogada, ela é muito boa, sigam ela também e é melhor, sabe, eu não me senti bem assim, eu acho que ninguém se sente bem falando isso ainda mais eu que cresci vendo muitas dessas séries, eu amo muito essas séries eu fico assim muito mal vendo que essas séries que marcaram toda a minha infância que me fizeram rir, se distrair em momentos que eu não tava me sentindo bem ou tava me sentindo bem também eu assisti até muitas dessas séries de novo durante a pandemia não eram séries que faziam com que essas pessoas do elenco se sentissem bem então não quis gravar, sabe, que eu ia ficar meio triste e eu gravei só uma notícia só mas dá uma olhadinha aí nesses TikTok e daqui a pouco eu tô de... ah, já ia me esquecendo se é novo ou nova, tá gente, se inscrevam aqui no canal e ative o sininho, por favor, tá gente, né esse vídeo é um pouco diferente, né, Vasco, no sentido dele, mas depois vocês vão entender o motivo lançaram um documentário pra poder falar dos abusos que os atores sofreram dentro da Ike Elodion e o relato do Drake mexeu muito comigo e eu queria fazer um resumo aqui pra vocês que ainda não tiveram acesso ao documentário porque esse documentário está em inglês ainda, não veio pro Brasil se você tem gatilho, por favor, não assista, tá eu tô até... assim, sabe, porque eu acabei de ver o relato e é muito pesado é muito, muito pesado se você entende inglês, você consegue procurar aí o Drake, os relatos dele que você acha aqui pelo TikTok na íntegra vamos lá, vamos pro resumo basicamente o Drake, ele tinha uns 13, 14 anos quando ele entrou na Ike Elodion e ele fazia um programa chamado Amanda Shows nesse Amanda Shows, o Drake era sempre acompanhado do manager dele, que era o pai então, o pai sempre tava com ele lá dentro da Ike Elodion sempre de olho no que tava acontecendo e afins nisso, o pai dele começou a reparar muito que tinha um certo staff tipo, pessoas que ficam no backstage eu não sei se ele era produtor, eu sei que ele era bem mais velho que o Drake que ele tinha uma relação meio estranha com o Drake tipo, ele ficava tocando em lugares que não é legal tocar ficava fazendo carinho no Drake e o pai dele era sempre muito, muito incomodado com isso chegou ao ponto do pai dele, literalmente, impedir que esse cara chegasse perto do Drake então sempre que o Drake tava sozinho, o pai dele estava necessariamente junto pra não deixar esse produtor chegar perto lembrando, não sei se é produtor, tá gente? mas enfim, vocês estão entendendo eu vou falar produtor pra ficar mais fácil de compreender pois bem, o produtor percebendo que não ia conseguir abusar do Drake enquanto o pai estava lá ele pegou e começou a falar pro Drake que o pai dele tava roubando ele porque ele tinha uma relação de amizade muito grande ele, assim, falava de assuntos que o Drake gostava, afins fora isso, o pai e a mãe do Drake eram separados então ele começou, esse produtor, a falar mal do pai pra mãe e falar, olha, acho que o pai do Drake tá roubando ele chegou num ponto que quando o Drake fez 15 anos ele falou pro pai, olha, eu não vou mais morar com você e eu não quero mais que você seja meu produtor, meu manager manager é tipo, gerente da carreira o pai dele nessa época falou, tipo, ah, não tem muito como eu brigar com meu filho meu filho já tem 15 anos, eu não tenho o que fazer e ele só falou pra mãe do Drake não deixa o Drake sozinho com esse produtor única coisa que eu te peço mas aparentemente a mãe do Drake, ela não era tão é... engajada na carreira do filho como o pai o pai sempre acompanhava o Drake dentro da Nickelodeon a mãe dele não por conta disso, a relação do Drake e desse produtor acabou ficando mais forte, mais forte, mais forte e chegou a um ponto de que a família do Drake, ele e a mãe, não moravam em Los Angeles eles moravam em volta de Los Angeles então esse produtor, ele ia buscar o Drake trazia pra ele poder fazer os testes e falava pra mãe do Drake ah, ele vai dormir na minha casa e eu te levo ele amanhã e foi nisso daí que os abusos se começaram e assim, gente, ele relatando os abusos é muito pesado, é muito pesado pra vocês terem uma ideia, chega uma hora que ele vira pra pessoa que tá entrevistando ele e fala, olha, me fala alguma coisa tipo, qual que é a pior coisa que poderia acontecer com você dentro de um estu... que eu falo se aconteceu comigo ou não porque muitas coisas ruins aconteceram e era extremamente violento enfim, gente, se vocês quiserem que eu trago mais atualizações e o resto da história eu conto pra vocês mas vocês podem perceber que o Drake, depois de Drake e Josh ele simplesmente foi excluído da indústria por que será? essa aqui é a parte 2 que eu tô contando dos abusos que o Drake sofreu que tá sendo relatado em um documentário que acabou de sair nos Estados Unidos não foi o Dan Schneider, tá? que abusou dele foi esse cara aqui eu vou deixar o nome dele escrito em algum lugar pra não ter erro de eu falar errado, tá? vou começar a contar então quando foi que as coisas começaram a ser descobertas e afinal de contas, quanto tempo esse ser humano aqui ficou preso pois bem, como eu tinha dito ele tinha tirado o pai dele esse daqui é o pai dele que também aparece no documentário como o manager dele e a partir de então os abusos se iniciaram os abusos aparentemente duraram um bom tempo, tá? e ele ficou preso naquela situação por quê? ele era muito novo não tinha como as pessoas acreditarem no que ele tava falando e ele tinha muito medo da carreira dele ser simplesmente jogada no lixo porque ele gostava muito daquilo que ele fazia uma coisa importante pra se dizer ele ainda não tinha começado o Dirk e Josh, tá? foi nesse hiato entre o fim da série da Amanda Show e o início do Dirk e Josh que esses abusos ocorreram pois bem, quem foi perceber que tinha alguma coisa de errado acontecendo foi a sogra dele por quê? naquela época ele passava muito, muito tempo na casa da namorada dele porque ele se sentia muito seguro lá e teve um dia que o produtor esse ser humano lembrando que ele não é produtor eu tô falando desse jeito pra vocês poderem entender que esse produtor aqui falou assim ah, vamos pra Disney juntos e o Drake falou não quero ir e foi pra casa da namorada dele a partir de então esse belíssimo começou a ligar insistentemente no celular do Drake e o Drake não atendeu quando ele passou a não atender as milhares de ligações que foram feitas ele simplesmente resolveu ligar na casa da namorada do Drake e ele ligou diversas vezes até a mãe dela atender e passar o telefone pro Drake e o Drake falou olha, não vou me deixa em paz a partir desse dia a sogra dele chegou pra ele e falou assim vem aqui vamos conversar por que tem um homem de mais de 40 anos de idade ligando pra você menor de idade o que que está acontecendo vou te levar pra um terapeuta ele passou a ir pro terapeuta só que nesse período a mãe dele ainda não sabia e nem o pai dos abusos eles foram descobrir um dia que a mãe dele ligou pra ele e ele simplesmente teve um surto e contou tudo pra ela no telefone quando ele contou tudo pra ela ela chamou a polícia e é aí que a situação não melhora muito por que? a abordagem que os policiais tiveram aparentemente não foi muito legal porque fizeram ele simplesmente reviver todo o trauma que ele teve e deixar muito, 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 muito muito explícito tudo o que esse ser humano tinha feito com ele e foi bem pesado tá gente? assim é eu não vou explicitar aqui pra vocês porque o objetivo do vídeo não é esse mas foi muito, muito pesado o que ele fez depois disso os policiais fizeram ele fazer aquela ligação gravada sabe? que a gente vê bastante em filme fazendo com que ele assumisse que tinha feito tudo isso com o Drake e ele conseguiu fazer isso ele foi preso foi aberto um processo contra ele e depois do processo ele simplesmente recebeu uma pena ridícula ridícula foram assim eu tirei print, tá? foram 16 meses presos 16 meses ele abusou do menor de idade diversas vezes e ele ficou 16 meses preso inclusive várias pessoas famosas escreveram cartas pra tentar inocentar o produtor depois eu posso trazer aqui pra vocês se vocês quiserem o que mais me pegou foi que depois disso tudo depois dele ter sido preso só por esse período ridículo teve uma ligação que o pai do Drake fez pra ele o pai do Drake não sabia disso e ele ficou sabendo pelo jeito um tempo depois ele ligou pro Drake ai e o Drake falou assim ai você viu que ele foi preso daí o pai dele ele quem? quem foi preso? daí ele falou assim ah o produtor por abuso daí o pai dele disse meu Deus eu sabia eu sabia que ele ia fazer isso com alguém ainda bem que ele não fez isso com você é isso gente se vocês quiserem mais atualizações e mais coisas sobre esse documentário eu posso ir trazendo aos poucos pra vocês eu sei que vai ser lançado aparentemente pelo HBO tá? porque tá no Discovery porém não foi lançado todos os episódios nos Estados Unidos ainda e tá tudo em inglês eu fiz um vídeo falando sobre o documentário onde o Drake relata os abusos que ele sofreu de um dos participantes lá da Nickelodeon e eu vi muita gente comentando a respeito disso aqui é uma pena que ela eu acredito seja ele né decidiu continuar esse ciclo de abuso então vamos lá o que que seria esses relatos aqui de abuso relacionado ao Drake em 2017 o Drake foi acusado de abuso contra uma menor de idade porque na época ele tinha 35 anos a menina tinha 15 e eles trocaram mensagens de cunho porém ele disse que ele não sabia que ela era menor de idade e a partir do momento que ele descobriu que ela era menor ele cortou relações com ela ele foi condenado pela troca de mensagens mas eu não vi nada em lugar nenhum falando que chegou a via de fato pelo que eu vi ficou só nas mensagens não que isso justifique né gente mas enfim e depois disso se eu não me engano em 2020 a ex-namorada do Drake veio no TikTok falar que ele era meio abusivo com ela e que ele realmente tinha problemas com menores de idade porém eu não vi se ela trouxe provas disso ou não ou se ficou só nos relatos fora isso as passagens que ele teve anteriores pela polícia todas se relacionam a dirigir em alta velocidade embriagado e afins tô contando pra vocês um pouquinho sobre o documentário que lançaram a respeito dos abusos sofridos pelos atores dentro da Nickelodeon eu já contei praticamente toda a história do Drake nesse vídeo aqui eu vou focar nos atores que apoiaram o abusador no processo judicial e quem foram os outros abusadores dentro da Nick revelados até agora uma coisa importante de se falar que o abusador do Drake depois de trabalhar na Nickelodeon e ser condenado ele foi contratado pela Disney pra trabalhar sabe aonde viemos a bordo mais uma coisa eu vi que o Dan Schneider apareceu em um podcast e falou um pouco a respeito então durante o dia eu assisto o podcast e também faço um resumo pra vocês sem demora esses aqui foram os três presos presos eles foram presos de abuso que trabalhavam dentro da Nick três pessoas tá então esse aqui foi o primeiro esse aqui foi o do Drake e teve um outro depois o último que eu mostrei ele foi preso entendeu por agora eu vou mostrar os atores atrizes e pessoas de Hollywood que apoiaram o abusador do Drake o que acontece nos Estados Unidos eles podem enviar cartas pro juiz pra poder falar como aquela pessoa é boa e tentar influenciar no julgamento do juiz basicamente isso tá no Brasil a gente não tem muito disso apesar de também ser permitido você anexar no processo se tiver a ver com os fatos aqui não eles vão falar tipo ele é uma pessoa muito boa muito ótima trabalhei com ele adoro ele então vamos lá me ajudem nos comentários inclusive a falar quem são essas pessoas porque muitas eu não sei quem são mas essa senhora aqui o nome dela está aqui Rick isso aí enfim ó próximo essa daqui essa mulher o nome dela Brian vão contando aí nos comentários se vocês souberem quem são essas pessoas esse ator aqui aqui está contando a série que ele participava ó é esse outro ator aqui ele olha que legal gente o X-Men aparecendo aqui eu acho que esse daqui é o ator mais famoso que apareceu aqui pelo menos que eu conheço é isso se eu tiver mais novidades vou atualizando vocês lembrando o documentário não foi inteiro lançado ainda e eu não vi se tem algum streaming em português que está liberando o documentário até onde eu vi não tinha gente bom dia meu vídeo deu uma viralizada e como sempre quando o vídeo estoura muita bolha tem pessoas sem noção que se acham no direito de vir comentar coisas que eu não acho apropriadas então assim aqui não é uma democracia aqui sou eu que mando e eu vou deletar os comentários é isso vou deletar e vai levar bloc porque ninguém é obrigado a ficar lendo pessoas sem noção nos comentários do meu vídeo eu fiz um vídeo falando sobre os abusos que o Drake Bell sofreu dentro da Nickelodeon e tem muitos comentários falando coisas no sentido nossa mas ele já tinha 15 anos nossa mas porque ele não avisou ninguém gente vamos parar de ser inocente eu digo isso porque muitas vezes a gente faz comentários sem ter o mínimo de raciocínio lógico mesmo parar pra ter um senso crítico então vou ajudar você que fez esse tipo de comentário a ter um senso crítico vamos lá depois que o Drake Bell denunciou aquele abusador sabe o que aconteceu com o abusador ele ficou 16 meses preso e depois disso ele foi contratado pela Disney pra poder fazer Zaki Kodi então assim adiantou alguma coisa? o que de fato teria resolvido a situação? um adolescente de 15 anos falando que foi abusado por uma pessoa que tinha extrema relevância no mundo de Hollywood adiantou alguma coisa? não adiantou nada fora isso vocês tem que pensar que ele era a principal fonte de renda da casa dele e depois que isso aconteceu vocês podem ver que a carreira dele gente afundou ele ainda fez padrinhos mágicos mas assim nada muito relevante nada no potencial que ele tinha até porque ele não era só ator ele também era cantor então assim ele tinha um potencial grande que não foi explorado pela mídia você acha que isso foi assim inocentemente ah não ele não tinha talento suficiente até ele denunciar ele tinha talento depois disso ele não tinha mais talento então antes da gente formular uma crítica em torno do que a vítima sofreu antes da gente botar a culpa nele vamos fazer uma simples análise o que aconteceu com o abusador depois disso ah ele simplesmente foi contratado pela Disney vamos falar agora um pouquinho dos abusos sofridos pelos atores em Zoe 101 bom aqui eu estou falando sobre um documentário que acabaram de lançar nos Estados Unidos falando sobre várias situações de abuso que aconteceram dentro da Nickelodeon já resumi todo o caso do Dirk Bell para vocês dar uma olhadinha no perfil e hoje eu vou falar sobre o relato dessa atriz aqui a atriz chama Alexa e dentro da Zoe 101 ela fazia a Nicole tá Nicole enfim chamem aí como vocês quiserem para quem sempre pergunta esse daqui é o nome tá do documentário bom nessa parte aqui do documentário ela relata um episódio muito específico dentro de Zoe 101 que depois que ela foi assistir depois de adulta ela foi ligando os pontos entendendo que aquilo ali na verdade remetia a algo sexual pois bem o episódio em questão estava ela e a Zoe 101 que era a personagem principal e a personagem dela tentava abrir ali um doce com a boca e na hora de abrir esse doce esse doce explodia na cara da Zoe essa daqui seria a cena em questão e ela diz que quando essa cena foi gravada o Dan Schneider começou a rir e teve outros comentários de alguns homens ali num teor um pouco mais só que ela não tinha entendido e ela reforça muito que assistindo esse episódio depois que ela ficou adulta aquilo ali mexeu muito com ela porque ela sendo mãe não colocaria a filha dela nessa situação pra poder fazer esse tipo de episódio esse daqui não é a única problemática das séries 801 assim como também é muito problemático o iCarly e Brilhante Victorious tá eu vou trazendo aos poucos pra vocês outras cenas que você pode ver nitidamente que tinha um teor mais sexual em cima depois que saiu os podres aí da Nickelodeon dentro de um documentário já tem vídeo aqui no perfil falando sobre isso o Dan Schneider foi um podcast pra poder se defender a respeito de algumas das acusações e aqui eu vou fazer um resumão do que ele diz só pra contextualizar você que não sabe quem é o Dan Schneider ele basicamente é um produtor que ele inventou várias séries que são muito famosas principalmente nos anos 2000 então Canary Kel Drake Josh Victorious que é do Brilhante Victorious iCarly Zoe 101 Sam Cat e esses outros aqui primeira coisa que eu já vou imputar a minha opinião tá mas eu digo pra vocês irem também atrás do vídeo pra poder criar em sua própria opinião tá dentro desse perfil aqui do TikTok inclusive se você ativa a legenda tem como você traduzir então se você não sabe inglês aqui tá a sua saída qual que é a minha opinião pessoal disso tudo quando eu assisti todo o podcast eu percebi muito que o entrevistador que é um ex-ator da Nickelodeon ele tá muito enviesado ele nitidamente quer limpar a barra do Dan Schneider ele gosta do Dan Schneider e todas as perguntas feitas o Dan Schneider já sabia entendeu ele já tinha o briefing de todas as perguntas que seriam feitas porque eu cheguei nessa conclusão o Dan Schneider não fica surpreso com absolutamente nenhuma das perguntas mas vamos lá vamos ao que interessa primeiro o tópico que eles vão tratar ali que vão abordar é a questão da sala dos escritores pois no documentário duas escritoras falam como era um ambiente extremamente negativo em que ele fazia piadas constantemente a respeito de Pedro além disso ele também falava muito sobre mulher na comédia que não servia esse tipo de coisa realmente assim comentários machistas no podcast ele não diz necessariamente das escritoras ele coloca de um público de modo geral pede desculpa diz que ele não queria colocar ninguém nesse tipo de situação afins a respeito das piadas de cunho mais sexual ele pegou e falou basicamente que na época era feito por escritores pensando em crianças e as crianças achavam aquilo engraçado e que ninguém nunca tinha visto o problema relacionado a isso então se agora as pessoas estão vendo o problema é simplesmente a gente ir lá e cortar essas cenas do seriado e o entrevistador ainda diz ah então isso é uma solução realmente eu enxergo que isso solucionaria o caso o Dan ainda fala tipo ah eu não colocaria uma piada que faria as pessoas desligarem a TV porém a gente sabe como o Pedro da visualização né da dinheiro e sinceramente gente isso sendo há 10 anos atrás ou sendo agora você assiste as cenas e é nitidamente um cunho que não deveria ser numa coisa infantil um ponto que eu vou concordar com o que o Dan Schneider disse é basicamente eu não tenho o poder de colocar as coisas no ar e isso é fato assim gente ele era produtor a gente não pode esquecer de toda a cadeia de executivos que estavam no comando no Nickelodeon se algum deles falasse não ele não ia conseguir publicar e colocar isso no ar então assim a gente não pode passar um pano achando que tudo que aconteceu no Nickelodeon é culpa dele porque não é ele fala especificamente da Amanda Bynes então eu vou fazer um vídeo a parte falando sobre isso pessoal olha só o vídeo está muito muito grande eu vou ter que dividir ele em duas partes ou até três então tipo assim daqui a pouco ou em breve eu disponibilizo para vocês as outras partes até porque eu acho que é até melhor porque tanta tragédia tanta coisa ruim é tanto enfim que é bom vocês respirarem um pouquinho então eu vou fazer o seguinte daqui a pouco eu relanço esse vídeo com as mesmas cabeças tudo só que com as notícias atualizações que ficaram de fora fechou? é isso aí porque é muito vídeo gente a menina aí a Eduarda aliás muito obrigado Eduarda ela fala muito bem e demora e demora